E possa vencer, dormir na liderança. Luka, dá pra confidenciar as suas últimas palavras, assim, pro Ronaldinho Gaúcho, antes dessa estreia? Não, não, eu conversei um pouquinho com ele, em particular, e ele tá pronto, tá bem motivado. Luto Bernard, Ronaldinho vai pra cobrança. Vai orientando ali a formação dos seus companheiros na grande área. O Márcio Chagas da Silva usa o seu apito. Braço esquerdo levantado, são dois lances, Ronaldinho, pé direito, bola viajando do Ronaldo. Olha lá, vai embora. Daqui a porta que o Assunção dá o passe pro Luan, chega em cima dele, recupera Marcos Rocha. Ronaldinho, idência. Assunção como terceiro zagueiro tira, sobra do Ronaldinho. Ronaldinho faz ali a proteção. Ronaldinho, mostra a categoria no domínio. Pra cima dele a marcação do Marcelo Rocha. Ronaldinho, faz ali a proteção em cima dele. Marcelo, o Hever, vai continuar ali bem, esquerda. Aí o Marcos vem pra ajudar. Colocando ali a mão. Esquerda na mão direita, né? Nesse lance, tem pisão em cima do Ronaldinho. Pisão do Marcelo. Aqui no pau, o Machado de Carvalho. Ronaldinho, faz bem ali a finta. Usa o pé direito, lançamento pro jogo. Bandeira pega a posição no impedimento. Boa, Demar. Quando o jogador pega uma bola dessa, explode na trave, ele cara a cara com o goleiro. Ele torce pro Bandeira marcar impedimento. Agora você vê, na primeira vez... O torcedor do Palmeiras reclamou de um toque do defensor do Atlético. Me parece do Richard. Não é mais aquele lance involuntário. O Richard está de costas pra bola. Fica difícil pro árbitro. Puxa o time do Atlético. Aí de novo o Ronaldo. Faz ali a graça. Sofra falta o Ronaldo. Ronaldo. Ele já viu que a marcação é individual, né? Onde ele vai, o Márcio Araújo vai atrás. Vamos ver se tem falta? Tem falta, né? Chegou forte, né? Tinha a camisa do Atlético, né? Fiz muitos jogos do Giovani vestindo a camisa do Marília na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois ele foi pro Grêmio Prudente. Jogou no Grêmio, jogou na Alemanha. Marcos Rocha. Fazendo estreia com a camisa do Atlético Mineiro, o Ronaldinho. Usa o pé direito, joga no Jô. Jô e Thiago Helenos. Tinha o Felipe. E ele falou assim, eu vou jogar no Pierre. Mas o Pierre mudou de time. Agora o Pierre joga no... Puxa o seu time, Pierre. Aí o Ronaldinho gaúcho. Pierre. Júnior César passa, pede. Ronaldinho segura. Faz o passo. Aí o jogo fica feio até chegar no Ronaldinho e põe no chão, né? Aí ele faz o que ele sabe. Ronaldinho põe no chão, faz bonito. Trabalha com o risco do galo. Você curtindo no PFC Internacional. Aí a categoria do Ronaldinho, ó. Com a bola no pé, ele conhece, conhece como poucos, né, Ademar? Conhece muito. Agora o Felipe, eu queria destacar o Felipe no Palmeiras. Ele faz um papel ali de marcar o Júnior César. Interessantíssimo. Escanteio pra cobrança. Ronaldinho com o pé direito. Bola viajando pro Bruno Cortá. Trabalhou com o Daniel Carvalho na disputa de bola. Perdeu. Ronaldinho. Ronaldinho. O Carvalho. Erra. Uma marcação do PIE. Ronaldinho. Bem marcado o tirinho. Aí antes dos 46, apita o árbitro Márcio Chagas da Silva. Final desse primeiro tempo de Palmeiras e Atlético Mineiro. Ali o Ronaldinho abraçando. O Atlético tentando a sua terceira. Aí o Ronaldinho gaúcho. Tá de frente, adiantou de uma. O torcedor do Atlético fez defesa em dois tempos. Aí o Ronaldo. Usa ali. Danilinho com o Ronaldinho. Ronaldinho segura. Usa o pé esquerdo, mete o lançamento aqui na esquerda. O torcedor do Atlético sente um bom momento. Ronaldinho gaúcho pra cobrança. Estamos chegando à marca dos 7 minutos. Arbitragem autoriza. Ronaldinho, pé direito. Chega bem pra cortar o Marcos Assunção. Aí o Ronaldo. Sai do primeiro. Dá um toque de letra pro Júnior César. Tá na área, tá à vontade. Recupera bem ali a zaga do time do Atlético. Arma Ronaldinho. Chegou o Márcio Araújo. Fez falta pra cima do Ronaldinho. Toma cartão amarelo do Miruboito do Palmeiras. E essa é uma falta perigosa. Porque o Ronaldinho é habilidoso, é inteligente. E tá sendo marcado individualmente pelo Márcio Araújo. Agora com o cartão amarelo, ele vai ter que tomar cuidado. Eu trocaria o marcador. Trocaria fácil. Porque agora é perigoso. Ele tem, além do Deola pro gol, o Leandro Amaro, o João Vitor, o Mazinho, o Patrick. Ali é o Carvalho. Tenta ganhar uma falta. Lá para o Marca. Aí o Ronaldinho. Mete o lançamento. O lançamento tá legal pro Jô. Jô tá inteiro. Jô tá na área. Jô puxou. Não tá valendo nada. O árbitro pegou. Falta do Jô. Replay, pra mim, não foi nada. Vamos ver. Pra mim, foi disputa de bola. Disputa de bola pra mim. Tentou enfiar a bola pro Ronaldinho Gaúcho. Ele chega, disputa. Recupera pro tipo do Atlético. Mete bola pra direita. Vem o cruzamento pro Pia... Aldinei. Diga. Vai entrar o Mazinho. Quem vai sair... Isso que eu falo que o Palmeiras não é candidato ao título. Olha a bola do Jô. Um bolão pro Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho mete cruzamento pro Jô. Tá livre! Bruno! Passa a Heber. Trabalha com o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho segurou, prendeu, ninguém encostou. Usa o pé esquerdo. Trabalha com o Bernardinho. De pé direito, Bruno de novo. Pipiranga agora com desconto no combustível. 25 minutos. Acima do PR. PR, o implacável marcador recupera. Trabalha com o Ronaldinho. Sofre falta. Seu Chagas da Silva. Ronaldinho pra cobrança. De um lado, Marcos Assunção. Do outro lado, Ronaldinho Gaúcho. A limitragem autoriza. É o Ronaldinho com o pé direito. Vai pra cobrança. Ronaldinho! Soltou, Bruno. Terremote! O Bandeira pega a posição de impedimento. Disse que tinha impedimento do Rafael Marques. O torcedor... Essa é a imagem que nós temos. Vamos mostrar? Ali a cobrança do Ronaldo. Na hora do lançamento, não tá impedido, né? Não, na hora que ele bateu na bola, pode ver que ele veio de trás. Pô, legal. Não houve absolutamente nada. Alta. Caiu, reclamou. O atleta não marca. Posse de bola é atleticana. Aí o Ronaldinho. Já saiu do Marcos Assunção. Ainda o Ronaldinho mete bola. Na diagonal, chega bem atletico. Aí a tentativa do Ronaldinho Gaúcho. Jô. Zero. Inter tomando o sufoco do Palmeiras no finalzinho. O Palmeiras vai por tudo ou nada. É perdido por um, perdido por cinco. Então o Palmeiras vai atacar. Os libertadores. Já que temos Palmeiras, São Paulo na Copa do Brasil. Grêmio. Aí o Ronaldinho. Ele com o Maicon Leite. O Ronaldinho segura. Faz ali a proteção. Maicon Leite tira. O Cuca. Veja a sua medalhinha. Bahia. E agora faz um a zero para cima do Palmeiras na estreia de Ronaldinho Gaúcho. Sendo aplaudido pelos companheiros. E agora os jogadores do Atlético vêm até a torcida para saudar o torcedor atleticano que veio ao estádio Paulo Machado de Carvalho. A última vitória do Palmeiras no Pacaembu foi no dia 17 de março. 2 a 1 na Ponte Preta. Nas últimas quatro partidas. Agora nas últimas cinco, né? Dois empates e três derrotas. Os jogadores do Atlético chegando exatamente aqui no cantinho. Onde estão os torcedores do Galo. Todo mundo...